Oi pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje nós vamos testar algumas maquiagens de Rose Ink. Vamos lá! A Rose Ink, que é a marca que desembarcou recentemente, é uma marca que tem aquela pegada mais natural de maquiagem. É uma marca Clean Beauty e todos os produtos contêm Esqualano na fórmula. Esqualano é um produto maravilhoso de skincare pra pele, é perfeito, assim, o que ele faz na pele é maravilhoso. E tanto os produtos de maquiagem quanto os produtos de skincare da marca vieram com o Esqualano na fórmula e com essa proposta de Clean Beauty. Hoje nós vamos testar as makes que vieram pro Brasil, que foi a base, que na verdade é um tinted serum, que significa que é um hidratante. Teremos corretivo, blush cremoso e um batom. Então vamos lá! Se você gosta de vídeo testando makes, testando novidades, eu vou pedir pra você deixar o like, por favor, que me ajuda muito na divulgação desse vídeo. Não esquece de se inscrever no canal se você tá chegando aqui agora, a gente tem vídeo toda segunda e quinta-feira, com muitos testes de make, resenhas, tutoriais, muitas coisas legais. E deixa aqui nos comentários se você se interessou por essa marca, se você já sabia que tava aqui no Brasil, me conta aqui nos comentários o que você achou desse lançamento. As embalagens também são bem assim, numa pegada mais natural, mais hidratante. Nós vamos começar falando da base, que se chama Tinted Serum Enhance. Enhance? Não sei nem se é assim que fala. Lume. São 14 variações de cores. Eu peguei a cor 030, tá? Ela vem nessa embalagem aqui. A embalagem é de plástico, tá gente? Fiquem tranquilas que a embalagem é de plástico, não é de vidro, que é uma pegada também da marca aí, de ser mais sustentável, reciclável e tudo mais. E esse produto aqui, ele é um serum hidratante com cor, que une o skincare com a maquiagem. Ele tem uma cobertura bem levinha e radiante. Eu vou colocar aqui na minha mão, um pouquinho, pra vocês verem uma coisinha que ele tem aqui. Vamos ver se vocês vão conseguir ver. Vocês estão vendo aí que ele tem essas esferas aqui na fórmula? Essas esferas são pigmentos microencapsulados, compostos por ácido hialurônico, esqualano e peptídeos, que vão preencher e suavizar visivelmente a aparência das linhas finas. Então, gente, essas microcápsulas aqui, elas se fundem, elas se abrem quando você passa a mão ou aplica aqui no seu rosto. Por ser um serum, um tinted serum, olha como ele tem a textura bem fluida, a melhor forma de aplicar é com o pincel ou com as mãos. Eu vou aplicar com o pincel e aí a gente vai ver a questão de cobertura dessa base, que na verdade é um hidratante. Então, eu já espero que seja algo muito natural e muito levinho, tá? Que quase não vai dar cobertura, inclusive, na minha pele. Lembrando que eu só tô com hidratante, que eu sempre passo hidratante pra testar a base. Não estou de primer nem nada do tipo. E isso aqui é só primeiras impressões, tá, gente? Eu não testei nenhum produto ainda, eu tô passando aqui pela primeira vez com vocês, então a gente não vai ficar vendo desempenho nem nada disso, tá? Duração nem nada disso. A gente só vai ver mesmo de primeiras impressões. Apliquei aqui do lado e, gente, realmente a cobertura é muito levinha, muito natural. Dá só uma corzinha, assim, na pele. Por isso que ela se chama Tinted, que é uma ideia de dar uma coisa bem natural, bem leve. Mas eu amei uma coisa que eu quero trazer pra vocês. E eu quero ver se vocês vão enxergar o que eu estou enxergando. Olha o disfarce que ela dá aqui na região dos poros e na linha fina do bigode chinês, gente. Ela dá um disfarcezinho muito sutil, mas muito bonito nessa região aqui dos poros e na linha fina. Fora que ela tem um acabamento mais luminoso, que parece que você tomou milhões de litros de água. Então ela deixa um acabamento surreal de bonito. E uma cobertura bem levinha, bem numa pegada natural mesmo. Acho perfeito pra usar no dia a dia. Porém, é importante lembrar que ela não tem filtro de proteção solar. Então a gente precisa sempre estar aplicando protetor, tá? Antes de usar esse produto. Mas eu amei a cobertura e amei o efeito dele na minha pele. E já prevejo que vai ser um produto que eu vou acabar muito rápido com ele. Porque é um estilo que eu estou gostando muito de usar no meu dia a dia. Nossa, eu amei. Estou apaixonada por esse produto. Estou apaixonada. O segundo produtinho que a gente vai testar é o corretivo da marca. Ele se chama Soft Light Luminous Hidratating. Custa R$219,00. 20 variações de cores. Outra coisa que eu preciso elogiar, gente. Eu achei bastante opção de cor, tá? Gostei bastante da quantidade de tons que a gente tem. Ele é um corretivo de cobertura média a alta. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Ele já é diferente, né? A proposta dele já é diferente do Tinted Serum. Que enquanto o tinte tem aquela pegada mais natural, né? Essa coisa de cobertura mais leve. O corretivo já vem com uma proposta aí de cobertura média a alta. Vou mostrar a embalagem que eu achei muito chique. Muito linda. Ó, o aplicador dele. Bem gordão, tá? E ele tem a ideia de nutrir e hidratar a pele e deixar um acabamento mais luminoso. Ou seja, ele é um corretivo de cobertura média alta, que não é mate e provavelmente não vai acumular muito nas linhas de expressão. Inclusive, é até uma promessa do corretivo de minimizar linhas finas, vermelhidão e imperfeições. Além de não craquelar. Ou seja, promete bastante coisa. E eu tô bem ansiosa pra testar. Eu comprei a cor LX020. Depois que eu comprei, que eu fui ver o swatch das pessoas indo na loja, eu percebi que esse tom aqui, ele é um pouco mais quente. Ele é um pouquinho amarelado. Mas, não tem problema, vou usar do mesmo jeito. Vou aplicar aqui. Ele é bem mais rosado do que eu imaginava, gente. Eu acho que talvez a minha cor fosse a 30 também. Igual eu peguei do Tinted Serum, que é a cor 30 do meu. Mas não tem problema. Quando eu esfumo, aparentemente ele fica normal e tudo sob controle. Com uma camada e sem nada aplicado. De primeira camada, eu achei que ele trouxe uma cobertura média, tá? Eu achei que a cor, apesar de quando eu apliquei ficou meio assim, achei que depois que eu esfumei ficou legal, ficou boa. Eu quero deixar secar um pouquinho pra gente ver a questão das linhas. Enquanto isso, eu vou aplicando aqui, nesse outro olho aqui. E vou tentar construir já uma segunda camada pra gente ver se a cobertura aumenta. Eu já apliquei uma segunda camada, achei bem legal que ele construiu camadas. Então, ele é um corretivo que você consegue aumentar a cobertura. Isso é bem interessante. No quesito linhas de expressão, normal acumular nas linhas. É super normal. É importante ele não craquelar nas linhas e nem te envelhecer. E, gente, olha isso aqui. Dá uma olhada. É quase nulo. É quase nulo. Isso porque eu ainda não selei. Porque quando eu selar, a tendência é ele parar de acumular, né? Parar de acumular ali nas linhas que você vai estar selando com o produto. Muito, muito bom. E ele rende bastante, tá? Bastante também. Graças ao aplicador, ele tem até um furinho. O aplicador aqui no centro, ele tem um furinho. Lembra até o corretivo da Benefit. Tem um corretivo que é assim também. Ele rende muito. Nossa, eu amei. Amei a cobertura. Amei que não marca as linhas. Perfeição. Adorei. Agora, um dos produtos que eu, assim, tava muito curiosa também pra testar. Porque promete, assim, muita coisa. Alta pigmentação. Enfim, muita, muita coisa legal. É o blush. Que é... O nome dele é Divine Radiant Lip and Cheek. Então, a gente pode usar nos lábios também. A gente vai testar nos lábios. A cor que eu peguei foi a Anemone. Anemone, não sei, ó. Vê aí, ó, como tá escrito. Custou R$239. São seis tons. Eu vou deixar, inclusive, gente, aqui na descrição do vídeo, todos os links pra quem quiser adquirir algum dos produtos. Ele é um blush. Gente, deixa eu mostrar a embalagem. Olha essa embalagem. Que chiqueza. Olha isso. Ele é um blush de imã, ó. Tá vendo? Ele é um blush que tem imã. Tem espelho. Tá? Ele tem um espelhinho aqui dentro. Bem bonito. Ele é lindo. Olha isso. Lindo, lindo, lindo. Ele é um blush cremoso hidratante que ilumina e proporciona um efeito blur com toque de cor. Contém ingredientes de skincare que melhoram a saúde da pele a cada uso. Ele deixa um acabamento bem viçoso. Pode ser usado também nos lábios. E é o legal desse blush, que eu vale falar pra vocês, é que ele é um blush refilado. Ou seja, ele é vendido o refil. Então, acabou o blush. Se você quiser comprar uma outra cor e testar outra cor, sem precisar gastar dinheiro com a embalagem, é só comprar um refil. E eu achei isso muito, muito, muito legal, tá? Vamos ver a textura dele, ó. Eu vou aplicar aqui direto com vocês na mão. Nossa, que textura gostosa. Muito gostoso. Muito cremoso. Uh, que cor linda. Nossa, é uma cor que eu não tenho aqui, que é mais coral. Não tenho nenhum blush, assim, dessa cor. Justamente por isso que eu escolhi essa cor. Porque eu acho que é uma cor diferente das que eu já tenho. E as pessoas falam, né, eu já vi aí o pessoal comentando, que ele é um blush bem pigmentado. Então, assim, vamos tomar cuidado quando a gente for aplicar. Vou aplicar com o pincel Kabuki, depois eu esfumo com a esponjinha. Ó, eu peguei só um pouquinho de produto, nada demais, e eu vou aplicar aqui desse lado. Ele é bem pigmentado, vai durar horrores. Horrores, Jesus amado. Gente, olha que linda essa cor. Olha isso. Ele esfuma muito fácil. Ele é muito pigmentado. Então, assim, pega aos poucos e vai construindo a pigmentação. Porque você consegue chegar numa cor perfeita. Ele deixa realmente um acabamento mais viçoso. Porém, ó, ele tá sequinho. Saiu nada. Não saiu nada. Ó, ele é bem sequinho. Mas fica com esse acabamento mais molhado. Eu adorei que ele não abriu a base. E na questão de disfarce de poros, é que eu não apliquei onde eu tenho poros. Mas eu consigo perceber o blur que ele deu na minha pele do lado que eu apliquei, né? Bem abaixo de onde eu apliquei, vocês percebem que dá pra ver um blur. Nossa, gente, que coisa linda. Vou passar nos lábios. Não que eu vá gostar dessa cor nos lábios. A gente tem até um batom pra testar. Mas eu vou passar. Ele é muito cremosinho. Uma delícia de passar nos lábios. Eu adorei. Olha. Fica uma cor bem naturalzinha. Ó. Ai, adorei. Adorei nos lábios, inclusive. Olha que cor naturalzinha que fica. Bem cremosinho, bem gostosinho. Gostei. Já quero pegar mais cores dele. Eu sou assim, eu sou desse jeito. Quando eu gosto de um produto, eu quero várias cores do mesmo produto. Já tirei aqui o blush dos lábios, porque nós vamos testar o último produto da marca, que é o batom. Esse produtinho aqui de maquiagem, ele se chama Batom Satin Lip Color. Custou R$189,00. Eu comprei na cor Bisolted, que é essa aqui, ó, pra vocês verem. São 10 opções de cores, tá? A embalagem também é riquíssima. Olha isso. E esse batom, ele também é refilado, igualzinho o blush. Olha o tamanho da bala, pra vocês verem, ó. Vem bastante produto. Eu só achei que a cor ia ser um pouco mais clarinha, né, na bala. Mas vamos ver se na hora que eu fizer o swatch, ela vai ficar clarinha, sim. Ele é um nude, um nude caramelo, ó. Aqui, pra vocês verem. A promessa dele é ser um batom que preenche enquanto hidrata os lábios. Então, ele preenche aqui os vincosinhos. Além de camuflar a aparência das linhas finas de desidratação. Ou seja, eu vou amar esse produto se ele fizer tudo isso. Porque o meu lábio é mais deserto que o deserto do Saara, realmente. E ele tem uma fórmula cremosa com ácido hialurônico, esqualano e vitamina E. Ele é bem hidratante. Vamos pra aplicação? Gente, ele desliza muito fácil. E eu consigo ver que ele preenche mesmo. Olha como o lábio já parece mais hidratado naturalmente. A cor é linda. Eu amei a cor. Eu tava esperando outra coisa. Mas eu amei essa cor. Eu queria um tom, sabe? Tipo, um pouco mais rosado. Mas eu acho que ele é um nude rosado, assim, na medida. Eu esperava que ele fosse mais rosado. Mas eu posso comprar até outro batom depois pra ver. E eu amei ele. Olha, apesar de ele ser um batom cremoso, ele não fica grudento. Mas por ele ser um batom cremoso, ele não vai ter aquela super durabilidade que um batom mate. Ou que um batom líquido, tá? Mas tá super aprovado. Olha como ele preenche os vincos, gente. Ele deixa o lábio muito bonito. Olha. Muito bonito. Eu amei. Gente, de primeiras impressões, eu amei todos os produtos. Tem mais produtos de make de rose ink pra chegar, como contorno. Tem um duo de sombras. Tem iluminador. Então vamos aguardar pra ver o que mais vem por aí nos próximos meses. Mas esses quatro produtos eu adorei. Achei incríveis. Muito bons. Muita tecnologia. Muito skincare. Então é o estilo de maquiagem que eu tenho gostado bastante. Ficou belíssima a pele. Super natural. Eu amei. E eu espero muito que vocês tenham gostado também. Não esquece de deixar o seu like. Comentar aqui o que você achou desses produtinhos. E se inscrever no canal, tá? Não esquece também de me seguir lá nas redes sociais. Combinado? Tchau e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.